Segunda-feira braba, eita nóis, 50 graus aqui dentro desse estúdio e não é por acaso que eu tô aqui nesse 50 graus derretendo, vocês vão me ver derretendo durante o vídeo porque faz parte da vida, não é mesmo? Bom gente, é o seguinte, não é por acaso que eu tô trazendo esse caso mesmo, vocês estão pedindo muito, mas muito, 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 já não tem mais desculpa pra dizer que eu não ia fazer o caso do Gabriel Fernandes. A questão é, vocês sabem como funciona o YouTube, vocês sabem que esse é o tipo de caso que o YouTube adora segurar, então eu espero que esse vídeo chegue até vocês e se possível vocês deixarem um like logo agora no começo pro YouTube dar uma, né, enfim, entender que vocês gostam do assunto, que eu estou tratando o assunto com respeito, vocês conhecem meu trabalho, quem não conhece pode assistir até o final, deixar o like de vocês, mas peço por favor, gentilmente, principalmente nesse vídeo, que deixem sim o like, se quiserem ajudar e assistirem outro vídeo depois desse, vocês ajudam aí com os boletos, tá bom? Bom, me sigam também no Instagram, no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Esse é um vídeo delicado, não preciso falar, então agora sem mais demora pra também não se estender muito, eu vou chamar a vinheta e a gente já continua, então, Penny Jack, vinheta. Eu tirei esse caso da Netflix e somente da Netflix, só que o que acontece, durante o caso eu fui tirando algumas partes que são burocráticas, então eu fui, eu mesmo fiz a montagem do caso, de acordo com as informações que eu peguei ali, então eu utilizei o documentário como fonte, todo o resto saiu dessa minha cabecinha aqui. Invenção, não, é só uma forma de colocar os fatos de uma forma mais simples pra gente conseguir entender, porque por mais que pareça um caso simples, ele não é. Casos como o do Gabriel Fernandes não são casos simples, tá, principalmente quando rola julgamentos um pouco mais sérios. Então, tendo isso em mente, nós vamos começar esse caso. O Gabriel Fernandes, ele tinha mais dois irmãos, ele era o irmão mais novo, né, de três filhos, de uma mulher chamada Per Fernandes. A Per, ela tinha um marido, eu não sei se era um marido ou um amante, não é especificado direito, tá, se eles chegaram a ser casados ou não. Ela tinha dois filhos mais velhos e tinha o Gabriel, que tinha oito anos de idade. Não se sabe por qual motivo, ela, desde a gravidez, não foi uma gravidez desejada, todos eles são filhos do mesmo pai, que é presidiário. Então, não tinha condições ali de criar uma criança. Eu não sei em quais circunstâncias ela engravidou do Gabriel, mas ela, desde o início, não queria gravidez. Então, assim, foi uma gravidez que ela levou, mas pelo que eu entendi, ela tentou interromper. Porque os pais dela também não deram muita força, o pai não deu, a família também não deu muita força. Mas ela levou a gravidez, a gravidez foi até o fim. Na época, ela conheceu um amigo dos cunhados dela, que, enfim, ela acabou se envolvendo. Era um rapaz de 21 anos e ela já estava grávida do Gabriel. Eu não sei se esse, talvez, tenha sido o motivo dela não querer estar grávida, porque, de repente, ela poderia querer engatar um relacionamento novo e, talvez, a criança fosse atrapalhar. Afinal de contas, crianças, né, elas imploram para vir ao mundo. Mas, enfim, ela vai e se envolve com esse rapaz que fica com ela durante a gravidez e chega até mesmo a sugestão do nome foi dada por ele. É um rapaz que não quis se identificar. Ali, eles colocam o nome de Luiz, mas eu não tenho certeza se é esse o nome dele ou se é um nome fictício. Enfim, ela engata esse relacionamento e os dois parecem ali estar vivendo um relacionamento bem conturbado. Ela era uma pessoa bem conturbada. A Per, ela sempre foi assentida pelos familiares como uma pessoa possessiva, uma pessoa agressiva e uma pessoa extremamente descontrolada. Só que a questão era o seguinte, ela já tinha dois filhos quando o Gabriel veio ao mundo. Ali, com uma diferença do meio com o Gabriel de mais ou menos uns quatro anos. Só que esses filhos mais velhos sempre foram criados pelo avô ou pelos tios. E ela tinha outros irmãos e irmãs. Então, quando o Gabriel, ele nasce, com três dias, ela simplesmente vai embora do hospital. Ela liga para o irmão dela. Ela tem um irmão gay, esse irmão tinha um companheiro, o Mike. E ela liga e fala o seguinte, olha, vem buscar o seu garoto porque ele não para de chorar e eu não quero saber de criança chorando. Os dois, que era um casal, obviamente, eles vão até o hospital e levam a criança para casa. Esse casal, eles vão criar o menino dos três dias de vida até os quatro anos de idade. E aí, o que aconteceu? Bom, pelo que eu percebi, a família era extremamente homofóbica. Tanto que esse irmão dela era, assim, quase marginalizado pela família. O pai é perceptível que ele tem aquela cara, assim, de sou machão, né? E acabava ali tendo um certo preconceito com o garoto e não achava correto dois homens gays criarem um garoto. Então, surge uma denúncia anônima de que o menino estaria sofrendo abusos por parte dos pais adotivos ali. Ele não foi formalmente adotado pelo tio e pelo marido do tio. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele já chamava ambos de pai, ele já tinha idade de falar. Quando você vê as fotografias do Gabriel com os pais dele, né? Os pais que o criavam, ele era um menino extremamente feliz, limpo, bem arrumado. Você percebe que eram boas pessoas e que estavam fazendo bem para o garoto. Então, no meio disso, essa denúncia veio à tona. Então, os avós pegaram e tiraram o garoto do casal. O casal ficou desolado e no meio disso, quando faz essa denúncia e a polícia vai até a casa para poder averiguar o que tinha acontecido, se descobre que o companheiro do irmão dela, ele era ilegal nos Estados Unidos, então eles o deportam. Então, o Mike, além dele perder o filho dele, porque afinal de contas, eles que criaram desde os três dias de vida, ele também perde o marido porque ele é obrigado a voltar para o país dele. Eu acho que ele era doméstico. Bom, eles em entrevista são extremamente... Ele, pelo menos o Mike, que deu entrevista ali, extremamente amoroso. Não, você não conseguia ver absolutamente nada que dissesse assim, não, não seriam bons pais. Foi realmente um pecado que fizeram ali, tirando aquela criança desse casal. Bom, depois disso, eles vão morar um tempo com os avós, ficam também com os tios e com... Enfim, vai ficando um pouco aqui, um pouco ali. O menino não tinha um lugar certo para ficar. E já morava com os avós, os irmãos mais velhos dele. E o que acontece nesse tempo? As três crianças começam a receber um benefício do governo, parece que por parte do pai, que mesmo o presidiário tinha como mandar algum dinheiro, eu não sei como funciona a lei americana em relação a isso, não sei se é algum tipo de bolsa ou algum tipo de coisa. Quando a mãe sabe disso, o Gabriel já estava com sete para oito anos, um tinha onze, o outro já tinha acho que nove ou dez. Enfim, as crianças estavam ali já crescidinhas, mas estavam morando com os avós. E o que aconteceu? Ela cresceu o olho nesse dinheiro. Ela estava namorando um homem chamado Isauro Aguirre, ele era a segurança. E quando eles percebem que esse dinheiro caía todos os meses na conta dos avós, eles vão aos poucos levando as crianças para casa. Começam com os mais velhos. O menino ainda conseguia ficar algum tempo com os pais, né, entre aspas, adotivos. O avô às vezes deixava ele ser visitado, então ele não queria ir embora da casa do avô, porque lá estava bom para ele. Então, eles enganam ele, dizem que vai levar ele no churrasco, só que esse churrasco nunca existiu e eles levam ele para casa. Coisas começaram a acontecer, como por exemplo, todas as vezes que o menino dizia que amava os pais, que no caso eram os dois homens, o avô dizia para ele que não dissesse isso, que isso era uma coisa imunda, dizer que amava dois homens, tá? Então, isso era um absurdo. Então, a gente já vai percebendo também que o avô dele era bem homofóbico. E a mãe e o padrasto também eram. O que aconteceu? Quando eles levaram o menino para casa, o menino já começou a ser maltratado logo no início. Então, não se tinha muita ideia do motivo, mas depois o motivo vai aparecendo. Os filhos mais velhos, eu não vou dizer para vocês que eles tinham o melhor tratamento do mundo. Por exemplo, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, se as crianças estavam pela rua. Era um bairro tido ali como um pouco perigoso. A cidade de Palmdale tem excelentes bairros, mas eles moravam em um considerado ali um bairro um pouquinho, barra pesada para essas crianças ficarem soltas aquela hora da noite. Só que ninguém costumava ver o Gabriel. O Gabriel era matriculado no colégio, então ele era um garoto que, primeiro, ele era extremamente inteligente. Isso foi a própria professora que disse. Ele sempre tirava nota A e ele sempre ganhava medalhas. E ele sempre dizia que queria muito que a mãe dele visse aquelas medalhas, porque, infelizmente, ele sabia que ela não ia ver, mas ela ficaria muito feliz se visse ele recebendo as medalhas. Então, ele tinha uma necessidade constante de alegrar a mãe. E isso era uma coisa que, no início, a professora estranhava, mas até então achou que era só um garoto querendo mostrar coisas legais para a mãe, afinal, ele tinha 7 anos. O tempo foi passando e o garoto começou a aparecer diferente na escola. Ele começou a aparecer com algumas marcas pelo corpo, ele começou a aparecer com um corte de cabelo ridículo, como se alguém tivesse passado uma máquina de qualquer jeito no cabelinho dele, deixando apenas um tufo de cabelo bem em cima, que, assim, é uma coisa bem feia. E começou a surgir um boato de que eles o vestiam como uma menina. E aí, as coisas começam a se encaixar. Bom, o conselho tutelar é chamado várias vezes. Primeiro, pela professora. A professora chega e tem que responder perguntas que ele faz a ela, do tipo, é... A senhora acha que é certo uma mãe bater num filho? Aí, a professora responde. Depois, ele diz, e é normal sangrar? E aí, a professora levanta a bandeira vermelha. E ele começa a perguntar várias e várias coisas. Então, a professora começa a perceber marcas de cigarro. Depois, a professora começa a perceber as roxidões pelo corpo. E depois, o lábio inchado. E vai percebendo essas coisas. E ela vai acionando o conselho tutelar. O conselho tutelar, só pela professora, foi acionado pelo menos umas cinco vezes. Mas, em nenhuma dessas vezes, houve êxito na... Enfim, na segurança desse garoto. O conselho tutelar era acionado. Eles entravam em contato com a mãe. A mãe dizia que ele era mentiroso. E assim, o tempo ia passando. Ela era uma mulher que, provavelmente, usava drogas desde muito cedo. Porque ela usava no momento em que tudo aconteceu. A gente já vai chegar nessa parte. E ela tinha um homem do lado dela, que era puro músculo. Um homem de um metro e oitenta e seis. Que pesava cento e vinte e oito quilos. Então, ele era enorme. E ela era uma mulher, assim, que quando você olhava, você via. Você estava sempre de roupa decotada. Vestido curto. Extremamente maquiada. Ela tinha sérios distúrbios alimentares. Porque a família dela tinha ali uma tendência. Quase todos eles tinham sobrepeso. Então, ela não. Ela tinha um corpo, assim, totalmente, sabe, desenhado. E parece que ela tinha aí os seus distúrbios e as suas coisas. Só que os distúrbios dela não paravam por aí. Bom, algumas coisas começaram a aparecer sobre a vida do Gabriel. Como, por exemplo, o Gabriel sumia. Ninguém sabia onde o Gabriel estava. Até que as coisas começaram a ficar um pouco mais perversas. Com o passar do tempo, o Gabriel começou a chegar no colégio. Com o olho, assim, que não tinha essa parte branca, sabe? Assim, no olho da gente. Era só, assim, vermelho. E a professora começou a perceber que tinham coisas que já estavam cicatrizando. E ele começou a sumir do colégio. Ele ficava, às vezes, 13 dias sem ir para a escola. Quando ele voltava, ele estava extremamente irritado. Então, às vezes, até coisas simples. Ele sempre foi um menino muito gentil. E ela falava que, às vezes, até para pegar um lápis, ele estava irritado. Eu dizia, não, o lápis não é meu. Assim, sabe? O menino estava meia flor da pele e ninguém entendia. Então, ela puxava ele e conversava. Um dia, ele chegou com umas marcas no rosto. E ela chegou para ele e falou assim, Bom, o que aconteceu com o seu rosto? Ele falou, eu estava brincando e caí. Ela falou, conta para mim a verdade, Gabriel. Ele disse, eu não vou mais contar a verdade para você. Eu não vou mais contar porque você vai e você conta para a moça. E a moça vai até a minha casa. E aí, eu apanho mais. A moça era assistente social que ela ligava. Então, ele pega e fala, A minha mãe usou aquelas arminhas de chumbinho e atirou no meu rosto. Então, basicamente, era isso. O menino estava sempre muito machucado, cheio de marcas pelo corpo e a professora sempre relatando para o conselho, sempre relatando, fazendo o que ela podia dentro, enfim, do que uma professora pode fazer. Bom, aí parte-se para o quê? As coisas começam a ficar mais intensas. Então, chega no dia das mães, mesmo com todos esses pormenores, né? Ele ainda quis participar da atividade. Isso foi duas semanas antes da morte dele. Ele ainda quis participar da atividade escolar do dia das mães. Então, ele fez uma porta e na porta estava escrito, Qual é a pessoa que mais te ama no mundo? E dentro, ele colou uma fotinho dele e estava escrito no desenho, Eu amo você porque você é linda e você é linda como uma flor. E eu prometo para você que eu vou ser bonzinho. Ele tinha muito isso de, Eu prometo que eu vou ser bonzinho. Eu prometo que eu vou fazer isso. Eu prometo que eu vou fazer aquilo. Ele tinha uma necessidade enorme de dizer que ele seria melhor. Bom, a questão é que o que esse menino estava vivendo, ninguém tinha a menor ideia. Essas coisas que estavam sendo reportadas já tinham sido reportadas por familiares, já tinha sido passado por várias pessoas. O próprio xerife já tinha sido acionado por um homem que ficou indignado. Um homem que estava em contato com o conselho tutelar, um policial. Então, ele viu que ninguém tomou uma atitude quando o menino chegou machucado. Ele mesmo pegou todos os dados do menino e acionou o xerife. Quando ele aciona o xerife, ele achou porque ele ficou muito irritado mesmo porque estavam machucando o menino. E quando ele aciona o xerife, o que acontece? O xerife vai lá tomar ali alguma medida. Mas qual medida ninguém sabia. Por volta do dia 20 de maio de 2012, uma ligação é feita para emergência. Essa ligação tinha uma mulher no telefone dizendo que o filho dela não estava respirando. Depois desse telefone foi puxado por um homem. Esse homem dizia que o garoto dele não estava respirando. E ele disse que a mulher que estava no telefone era a esposa dele. Depois ele dizia que era a noiva. Começaram a indicar para ele como fazer algumas manobras para tentar mantê-lo respirando ou tentar ajudar ele a respirar. Mas nada parece que estava sendo feito. Quando os paramédicos chegaram no local, tinha um tanque sujo, com sangue. Eles estavam limpos. Não tinha nada aparente de sangue. Nem nada. E o menino estava jogado no chão, desmaiado. E ninguém estava fazendo nenhum tipo de manobra como o próprio policial, que estava junto no resgate, acabou falando. Porque nessa hora, gente, chegou policial, bombeiro, chegou polícia, chegou um monte de gente junto. Não se sabe também porquê. Então, no momento que os paramédicos pegam o Gabriel, eles já avisam para o hospital que o caso é muito sério. Então, eles preparam no hospital. Sala de cirurgia, preparam cirurgião, preparam tudo para poder dar a melhor assistência possível para quando ele chegar lá. Só que quando eles chegam lá, o que eles conseguem enxergar ali não é nada que dê para se fazer alguma coisa. primeiro que quando eles tentam tocar o crânio, eles percebem que o crânio está mole. Sentia uma granulação de ossos. Era como se tivesse basicamente fragmentado os ossos. Teve afundamento de crânio. E ele tinha mais de 20 lesões sérias pelo corpo, costelas, muitos machucados pelo corpo. As fotos são horríveis. E não tinha muita coisa. O pulso dele ia e voltava. Eles tentaram ressuscitá-lo duas vezes. Uma, eles conseguiram fazer enquanto eles estavam fazendo uma tomografia. Tudo muito rápido. E quando eles tiveram a certeza de que todas aquelas pessoas não estavam dando conta, eles decidiram transportá-lo para o hospital infantil de Los Angeles. Bom, quando chega no hospital infantil, ele fica em estado grave. E nesse momento, a polícia já começa a tomar os depoimentos. Tanto da Perr, como do Isauro Aguirre. o padrasto do menino Gabriel Fernandes. O Gabriel fica em estado grave e fica em coma. Então, ali eles sabem que não tem mais nada o que ser feito. E eles avisam que o certo é desligar os aparelhos. Então, é dito que no dia 24, os aparelhos do Gabriel Fernandes serão desligados. Os aparelhos são desligados. E depois de passar por uma perícia médica que durou dois dias, o corpo foi liberado e o Gabriel Fernandes foi cremado. O corpo dele foi cremado. Bom, e agora nós vamos começar todas as partes que são ainda mais chocantes. Bom, o padrasto e a mãe já estavam ali prestando depoimento e disseram o seguinte. Bom, ele estava brincando com o irmão quando ele vai até a sala e ele cai e bate a cabeça. O tipo de dano que o menino tinha no corpo era impossível daquilo se explicar com um tombo. depois era andando de bicicleta. Eram várias coisas e assim, absolutamente nada dava com nada. Olharam a ficha dele e aí nessa hora todo mundo olha a ficha perceberam que assistentes sociais tinham ido já na casa dele tinham recebido denúncias de maus tratos e era muito óbvio para as pessoas que estavam examinando ele que ele tinha sido vítima de maus tratos e maus tratos sérios. Mas tudo começou a ficar muito pior quando eles começam então a conversar e começam a olhar a casa. Quando os peritos chegam na casa para poder dar uma olhada e marcar os lugares onde eles encontram sangue esse tipo de coisa eles marcam normalmente nos Estados Unidos com uma fita vermelha. O caso era tão extremo que a fita vermelha acabou e ele começou a marcar com amarela para vocês terem uma ideia da quantidade de marcas que tinha pela casa. Bom, então inicia-se aí algo maior. Nesse momento o jornalista de um jornal grande de L.A. ele decide começar a investigar esse caso. Então ele pega e começa ele precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a arriscar seus empregos para contar o que aconteceu no conselho tutelar. Porque assim, como uma criança ela chega nesse estado e foi tantas vezes acionados o conselho tutelar vários órgãos de proteção a criança e ninguém fez absolutamente nada. As tentativas foram inúmeras. Inclusive tinham pessoas ali que diziam que o próprio xerife chegou a colocar o menino uma vez ou duas no carro e andar com o menino pelos lugares e ameaçar o menino dizendo para ele que se ele continuasse mentindo que ele apanhava ele seria preso. Então assim, que tipo de tratamento esse menino levou com todo mundo vendo e com todas essas todas essas autoridades sendo acionadas. Policiais foram colocados na história e esse jornalista ele começou então a buscar essas pessoas e foi isso que acabou fazendo com que ele até depois acabasse perdendo o emprego dele porque ele está lá como ex-funcionário. Então a gente já entende que a coisa foi para um outro nível. Bom, então ele acha realmente uma fonte menos de oito horas depois dessa pessoa e mais uma decidirem dar ali para ele algumas informações essas fontes são descobertas dentro do próprio órgão responsável ali pela proteção da criança e eles já falam com ele já sentindo medo e dizendo que eles já estão alertas que estão com medo que alguém vaze algum tipo de informação e ele leva para frente. Só que todas essas matérias que esse jornalista fez fez com que o caso do Gabriel tivesse repercussão e essa repercussão obrigou o Estado a olhar para o caso do Gabriel porque esse tipo de caso normalmente passa batido. Bom, o caso toma notoriedade quando então esse jornalista leva para frente e a Jack Lacey que é chefe da promotoria do condado de Los Angeles ela é uma mulher já que já trabalha há mais de 20 anos nesse setor então ela já é uma pessoa muito experiente ela olha aquela situação toda ela levanta tudo e ela decide não apenas protocolar uma denúncia dos pais tanto da Per como do Isauro Aguirre como também dos quatro assistentes sociais que estariam ali responsáveis pelo caso do garoto então a coisa se tornou grande três semanas depois desse crime ser protocolado o promotor Jonathan Ratami que já cuida normalmente de assuntos que envolvem esse assunto que envolve crimes contra uma criança ele começa a tomar conta desse caso e ele decide investigar isso a fundo ele coloca como uma coisa de vida e muito sinceramente eu não sei como ele não a perdeu durante esse processo eu vou explicando para vocês o porquê bom ele percebe que ele vai precisar de ajuda então ele também convoca um ajudante que seria um copromotor o nome dele era Scott Young e os dois começam a trabalhar juntos e a coisa começa a ficar frenética porque eles descobrem um verdadeiro esquema gigante de um monte mas um monte de documentos adulterados pessoas negligentes sistemas corporações a coisa vai ficando grande bom a primeira coisa que ele faz é ir até o apartamento onde tudo aconteceu ele olha as marcas ele olha tudo ele olha o bairro depois ele vai ele se encontra então com um copromotor e os dois começam a montar então o caso só que eles decidem fazer o seguinte olha gente num momento a gente não vai levar o caso dos assistentes sociais para frente vamos deixar de serem julgados depois a gente emite algum tipo de opinião vamos cuidar do caso do Gabriel Fernandes bom só que aí eles começam a montar achar testemunhas eles começam a enfim juntar as testemunhas básicas que são os policiais que estavam na cena foram chamados depois para pegar o depoimento tanto da mãe como do padrasto e também dos legistas de todos os profissionais que trabalharam professores que deram aula para ele os avós familiares tudo isso tinha mais de 1285 evidências entre documentos testemunhas muita coisa mesmo então quando eles entram eles decidem fazer o seguinte bom a gente vai julgar em separado primeiro a gente vai julgar a Per depois a gente vai julgar o Isauro Aguirre e depois a gente vai julgar os dois juntos e na verdade o promotor ele queria uma briga ele estava querendo comprar uma briga séria porque ele queria na verdade condená-los a pena capital e para conseguir isso é extremamente difícil e ele tinha dito que durante o tempo dele de serviço ele nunca viu isso acontecer se tratando enfim de negligência com uma criança mas no caso ali não era bem negligência mas sim tortura e não foi de um dia nem de uma semana os peritos chegaram a conclusão que foram de oito meses só que ele estava morando com a mãe há oito meses então do momento em que ele pisou na casa deles foi para sofrer essa é a verdade bom ele não tinha direito a uma cama isso eles foram descobrindo quando eles começaram a olhar as provas ele era mantido dentro de um armário que era quase uma caixa como se fossem esses pedaços de armário para pôr sapato sabe? sapateira eles prendiam o garoto ali dentro e ali eles não davam comida não dava água não deixava o menino sair para fazer as necessidades então ele fazia tudo ali e depois ele tinha que limpar e também não o alimentavam então eles prendiam a porta com uma algema e ficava então um espaço que era o espaço que a irmã mais velha dele passava algum alimento quando ele podia durante o julgamento quando o julgamento começa ele foi feito no nono andar do edifício onde os julgamentos mais midiáticos já ocorreram o O.J. Simpson o médico do Michael Jackson várias pessoas aí enfim da mídia foram julgadas aí nesse lugar não que o menino tivesse menos importância mas parece isso já foi um indício que eles estavam levando a coisa muito a sério porque até então o promotor ele não tinha tanta certeza e quando tudo começa logo de cara eles começam a pegar todas essas evidências e jogar no júri é chamado então o júri popular 11 pessoas são convocadas e colocadas lá para ouvir tudo foi muito tempo de julgamento então eles ouviram os policiais os policiais disseram que quando eles chegaram lá ninguém estava perto do garoto quem direcionou ele até o menino foi o irmão mais velho o irmão mais velho mostrou que o menino estava desacordado então eles viram que o rapaz porque todas as manobras ali né de RCP são feitas até no caso ali os paramédicos chegarem mas não tinha ninguém perto do corpo todo mundo estava nervoso e a dona Per a mãe do menino ela estava preocupada porque como é que ela ia sair e como que os gatos iam ficar todos presos em uma jaula ela não tinha como fazer isso então ela queria que para poder prestar um depoimento fazer alguma coisa ela precisava que os gatos fossem levados também e por incrível que pareça os bombeiros levaram bom o bombeiro normalmente não presta depoimento apenas a polícia e paramédicos só que nesse caso o bombeiro prestou depoimento sim e ele disse que ela estava preocupada com os gatos e disse também que ninguém tinha impedido eles de entrar na ambulância e ir junto para o hospital eles não perguntaram para onde estavam levando o menino que era uma coisa muito normal e o policial disse que normalmente precisa conter os pais porque é uma situação em que disputam uma briga para poder ir dentro da ambulância e nenhum deles tiveram a menor vontade de ir foi perguntado se eles queriam ir junto com o Gabriel e nenhum deles quis bom então o policial chegou tentou dar uma administrada na situação pensou que os dois poderiam estar em choque mas foi percebendo que não que eles estavam muito calmos então ele falou assim bom então aqui eu já vou pegar um depoimento pegou levou e começou a tomar o depoimento dos dois cada um contando as suas versões como foi contado ali no começo e estava muito longe da versão verdadeira a verdade sobre esse garoto depois de muitas coisas serem aí desmascaradas e muitas pessoas prestarem seus depoimentos foi a seguinte esse menino passou por oito meses quase dia e noite dentro dessa caixa sem alimentação e esse ódio e essa raiva não se tinha uma explicação para tanta raiva porque ela tinha outros filhos mas ela não os castigava da mesma forma então as pessoas queriam saber o porquê que ela fazia isso e aí foi descoberto o porquê quando eu falei sobre os tios enfim que era um casal de homens gays que estavam criando então esse garoto aí a gente chega ao motivo de porque ele era tratado dessa forma eles queriam fazer isso com ele e chamavam ele de gay o tempo todo eu não sei se o outro se o Isauro ele era preconceituoso ou se eles queriam arrancar da boca do garoto que o garoto era gay nem que fosse a força mas o menino sofria todos esses maus tratos e todas essas humilhações porque eles diziam que o menino era gay esse menino passou por muitas situações difíceis ele tinha sim ossos quebrados duas costelas mais especificamente foram quebradas causando uma agonia enorme por mais de uma semana assim como o médico disse no tribunal cada vez que ele tentava respirar ou que ele conseguia que ele tentava pegar o fôlego então era muito difícil para ele respirar as mãos estavam machucadas quando ele chegou ao hospital então isso mostrava que ele tentou se defender do padrasto e o que aconteceu no final de tudo foi o seguinte no dia em que tudo aconteceu o que o Gabriel tinha feito ele chegou para Mender e disse mãe por favor larga o Isauro deixa o Isauro ir embora fica comigo fica com a gente ela chegou e contou isso para o Isauro o Isauro entrou no quarto e começou a espancar o garoto até que teve uma hora que ele bateu e o menino não levantou depois ele pegou o menino levou para o banheiro jogou na água fria e o menino não acordou quando ele percebeu que o menino não estava respirando eles decidiram que eles tinham que chamar então os paramédicos bom na hora o Isauro ele não demonstrava nada no tribunal assim nada os advogados obviamente só estavam tentando evitar tentar porque não tinha muita coisa a ser feita tentar evitar mesmo uma pena capital mas era só também não tinha mais nada que ele pudesse fazer ele chegou a dizer que o nível de raiva dele estava a 20 assim como o médico disse que o nível de brutalidade de 1 a 10 no corpo do garoto também estava a 20 então bom empataram né e ele também não demonstrou remorso ele não demonstrou tristeza ele não demonstrou nada do jeito que ele entrou ele saiu e do jeito que ele estava ele ficou do primeiro dia de julgamento até o dia da sentença a mãe era a coisa mais bizarra que eu já vi na vida ela estava em todos os julgamentos extremamente maquiada as unhas arrumadas ela era completamente fora do ar a mulher ela tinha sérios problemas ela não estava nem aí bom então o julgamento começa a correr e muitas coisas começam a se desmascarar como por exemplo corporações que terceirizam o serviço então eles começam a descobrir que todos esses problemas que aconteceram nas denúncias muito vinha do serviço terceirizado que o governo contratava e que essas coisas acabavam ficando por baixo dos panos porque depois os chefes desses assistentes sociais mudavam o que estava escrito nos relatórios então nada era feito então eles descobriram um esquema enorme envolvendo uma empresa privada essa empresa privada sempre era enfim apontada em processos então mandado sim mandado não eles eram contratados para poder trabalhar no condado então o que acontece era uma empresa que era conhecida inclusive tem especialistas que estudam essa empresa não vou colocar aqui o nome da empresa não venha ao caso mas é tudo um esquema muito grande que não pode vazar porque se vaza acaba sujando enfim os governantes do estado então tudo isso começou a acontecer e os documentos do Gabriel começaram a surgir ou melhor teria que surgir quando o advogado pede esses documentos da assistência social a assistência social diz que não tem depois ele chega e ele fala que ele exige porque afinal de contas ele é o promotor ele representa o Gabriel então ele precisa dos documentos e as coisas começam a ficar feias para o lado do promotor o promotor começa a receber ligações anônimas dizendo para ele tomar cuidado a esposa do promotor é uma detetive eles tem um filho pequeno e ela também fazia a ronda de alguns bairros então um dia ela chega para trabalhar simplesmente jogam no ar ela não dá nomes e jogam assim no ar cuidado porque você pode estar fazendo uma patrulha e as coisas podem ficar sérias e você pode de repente não ter ajuda então eles começaram a receber ameaças direta e isso começou a deixar tanto ela quanto o marido ainda mais irritado se a ideia foi bom vou fazê-los desistir eles estavam muito enganados eles ficaram ainda mais focados em conseguir a verdade em conseguir as condenações é muito é muito explícito que as condenações que preocupavam não era dos pais mas sim o que envolvia ali aqueles órgãos de defesa e proteção à criança isso era muito explícito durante o caso então o que ele faz ele pede sim que quatro dos assistentes sociais tenham sim que responder por não ter feito absolutamente nada com as denúncias e aí ele descobre que havia uma mulher chamada Pat que era a supervisora de todos eles e era a pessoa que mudava os registros então isso foi provado então existia prova sim de que houve negligência que aquelas pessoas pelo menos nem que fosse só essa Pat deveria pagar pelo que tinha acontecido e inclusive em um dado dia a mãe do Gabriel a Per tinha ido até assistência social junto com as três crianças para pedir mais dinheiro de pensão para o governo e eles chegaram a ver o menino machucado e quando assistente social tentou relatar o policial que estava lá naquele dia trabalhando para o xerife viu o garoto e falou caramba essa criança está apanhando e está apanhando sério e ele comenta com a colega que é assistente social e diz olha você tem que denunciar isso aqui é uma agressão e ela vira e fala para ele que vai fazer isso e ela era nova no cargo e o que aconteceu no meio disso aí sabe qual foi a resposta que ela teve quando ela tentou fazer isso ela ligou de volta para o colega dela e falou o seguinte olha eu vou te dar todos os dados do garoto porque eu fui avisar para os meus superiores sobre o assunto desse garoto machucado mas eles disseram para eu não fazer isso porque se eu decidi fazer isso hoje é sexta-feira e já são 15 para as 5 o nosso turno termina as 5 e eles vão ter que pagar hora extra e eles não querem pagar hora extra então eu não posso fazer a denúncia o profissional obviamente um policial de farda ficou obviamente irritado pegou todos os dados do garoto e foi ele que avisou ele foi ele ligou para o conselho ele ligou para a proteção da criança ele ligou para vários lugares ele ligou para o 911 disseram que não era uma emergência mandaram ele ligar para o xerife do condado ele liga para o xerife do condado e absolutamente nada acontece ele acha quando ele tem essa atitude ele acha que isso vai ser resolvido e depois de alguns dias o que ele vê no jornal é a tragédia que toda essa situação acabou virando bom não foi pouco como eu disse para vocês os ferimentos que ele tinha no corpo mas tinham coisas ainda piores quando eles foram olhar o estômago por exemplo da criança perguntado para o legista quanto tempo durou para ele poder fazer o exame no corpo do garoto então ele diz para todo mundo que demorou dois dias então é perguntado a ele se é normal demorar dois dias para poder fazer esse exame ele disse que não e ele disse assim tinha alguma coisa no estômago desse garoto ele disse nós encontramos uma substância meio cinza e não entendemos o que era mas dava a impressão que era uma espécie de areia depois de outros exames de comparação eles descobriram que era areia de gato bom quando os irmãos foram depor porque eles mesmo não sendo filmados nem nada devido a idade em depoimento eles disseram sim que o padrasto obrigava o garoto a limpar a caixa do gato e se a caixa não estivesse limpa o suficiente ele achasse que não estava ele dizia para o garoto você vai para o canto e você vai comer e aí perguntaram para a irmã dele falaram mas ele fazia isso? nossa ela falou sim ele fazia e quando perguntado para ela por que ele fazia por que ele comia ele disse ele precisava então olha só o abalo que essas crianças sofreram a menina chorava porque ela dizia eu não fiz nada pelo meu irmão o menino chorava dizendo que ele não fez nada pelo irmão dele e os policiais as pessoas ali os profissionais tentando conversar com eles e tirar dessas crianças uma culpa que não era deles bom a mãe estava na cadeia aguardando para o seu julgamento causando confusão reclamando que a unha dela estava quebrando reclamando que estava estragando a maquiagem que ela pagou para fazer o padrasto não demonstrava nenhum tipo de sentimento a promotoria ali totalmente pressionada até mesmo ameaçada e também tinha o lado dos assistentes sociais que tinham suas reclamações falando de um sistema colapsado dizendo que quando no máximo se cuidaria de 28 crianças que seria o normal tinha assistente social cuidando de 240 crianças então todo mundo tinha suas queixas mas o fato é o seguinte uma criança estava morta e eles precisavam resolver isso uma pena precisava ser direcionada aos responsáveis precisava de pessoas se responsabilizando por isso bom então começa o julgamento e durante o julgamento não tinha provas que pudesse eles tentaram usar como se a Perr fosse uma pessoa nociva e que o Isauro ele tinha sido influenciado pela Perr e que ele estava fazendo todas aquelas agressões ele prendia a criança ele batia na criança usava spray de pimenta fazia todo tipo de coisa porque ele era uma pessoa manipulada a Perr era demais para ele porque fisicamente ele era para eles inferior então era isso que o advogado queria mostrar e que ele fazia isso por medo de perder a Perr que era uma mulher divinamente linda e acabava fazendo esse tipo de agressão cometendo esse tipo de agressão com o menino com medo de perder a Perr gente ele era um homem solteiro ele não tinha nenhum filho ele tinha 32 anos ele era um adulto ele podia ter vazado dessa situação e deixado ela com as crianças eu vou dizer para vocês que é um pouco difícil de engolir assim que um homem de 32 anos com aquele tamanho adultinho crescido é manipulado por uma mulher tudo bem existem mulheres manipuladoras a própria família dela chegou a dizer que nas brigas quando os dois brigavam era a Perr que agredia o Isauro então ele era mesmo um cara manipulado agora a questão é a seguinte o que a criança tinha a ver com isso por que aquela criança se ele achava que o garoto era um gay se eles achavam se eles tinham esse preconceito com o garoto por que não deixaram o garoto ficar com os pais adotivos por que não deixaram voltar com os avós será que os avós queriam mesmo ficar com ele assim como eles alegavam então assim muitas coisas começam a aparecer e você percebe que essa criança pediu ajuda de todas as formas a professora presenciou quando ele chegou a tia presenciou também quando ele chegou de olho roxo quando ele chegou com a boca inchada quando ele chegou com dentes faltando dentes que não estavam pra cair foram arrancados depois Virginia conta que isso foi feito pela mãe com a parte de baixo de um taco então assim tudo isso foi provado o spray de pimenta foi encontrado então assim bandana eles colocavam ele lá dentro mas colocavam meias na boca dele tampava a cabeça com bandanas então assim não é uma coisa fácil de você nem falar sobre que dirá imaginar que uma pessoa ficou sob essas circunstâncias então esses promotores todos os pais essas pessoas a comunidade olhando tudo isso você olhando uma mulher completamente nem aí a vontade era dar uma surra muito sinceramente então assim não tinha muito o que se fazer eu sei que no final o próprio juiz ele já estava tão indignado que ele também eu vou depois eu vou falar palavra a palavra do que ele falou e assim faço minhas palavras dele tudo isso a gente viu no caso do Bernardo o menino chegou aí sozinho 11 anos de idade o menino sentou lá pra falar com o assistente social e nada foi feito sabe então assim é uma história que eu acho muito semelhante a diferença que olha só a comoção investigativa pra esse caso tentavam provar que o Isauro então era manipulado pela Per pra fazer tudo aquilo que ele estava cego de raiva o nível de raiva dele era 20 afinal de contas imagine um homem de 1,86m com mais de 128kg com nível de raiva 20kg perto de uma criança de 8 anos pesando 26kg 1,20m de altura será que é concebível isso? mas existiam duas decisões a serem tomadas homicídio em primeiro grau homicídio em segundo grau pra ser homicídio em primeiro grau precisa ter premeditação e o que mais pode se configurar premeditação do que torturar uma criança por 8 meses então assim são coisas que salta aos olhos mas as pessoas elas ainda tentam ao máximo ali provar que não não é aquilo chegou a ser ridículo pra aquele advogado eu me retiraria mas enfim eles foram a júri popular os jurados deliberaram condenaram o Isauro 10 a 1 porque teve um cara que disse que ele não ia fazer isso porque se ele tivesse porque não tinha tido premeditação todos acabaram ali votando 10 votos a 1 ele acabou então sendo acusado de homicídio em primeiro grau a Per ela tentou várias manobras primeiro dizendo que ela não era muito boa da cabeça que ela tinha problema depois ela viu que não colou ela tentou um acordo e ela acabou se declarando culpada de todas as acusações então ela também foi acusada de homicídio em primeiro grau quando você assume você não tem ali você pode ficar livre da pena capital e era disso que ela tinha medo então quando chega lá ela assume ela tentou antes disso fazer um acordo com o próprio Isauro ali por meio de escutas eles conseguiram pegar as conversas mas não teve muita conversa ele ficou com a pena dele e ela ficou com a pena dela no final era o julgamento dos dois juntos lembra cada um pegaria então a sua condenação e depois os dois seriam julgados juntos bom quando chega nessa parte o juiz ele olha e ele diz o seguinte tem 20 anos que eu me sento aqui e faço esse trabalho dificilmente eu falo alguma coisa durante um caso mas esse eu preciso dizer depois de ter visto todas as fotos depois de ter ouvido todas as testemunhas depois de ter visto tudo o que eu vi eu só desejo uma coisa pra vocês dois que todos os dias a cada minuto da vida de vocês a cada minuto que sobre vocês possam sentir na pele tudo o que esse garoto sentiu se fosse possível que vocês sentissem mais eu ia ficar ainda mais feliz mas eu acho que isso é impossível de vocês sentirem muitas pessoas nesse júri disseram que o que vocês fizeram foi animalesco e eu não concordo porque os animais eles se cuidam e eles tem generosidade uns com os outros vocês não são nem animais vocês mereciam sentir tudo que esse garoto sentiu a cada minuto até o fim da vida de vocês e essas são as minhas palavras e os meus mais sinceros votos foi isso que o juiz disse antes de enfim a sentença ser lida a PUR pegou prisão perpétua sem direito a condicional sem direito a nenhum tipo de recurso e Isauro Aguirre foi condenado a pena capital e será executado aí futuramente bom e aí fica também a parte do que que não foi julgado ainda e nem dado nenhum tipo de né isso aconteceu o julgamento terminou finalmente em 2017 então foi um tempo relativamente longo desde que tudo aconteceu só que o que aconteceu no meio de toda essa situação foi o seguinte ainda faltavam os assistentes sociais só que depois que tudo passou quatro anos depois de tudo eles mandaram que todas as acusações tudo que tivesse contra os assistentes sociais fosse arquivado basicamente desapareceram com o processo e todos eles saíram limpos sem enfim precisar passar mais nenhum tipo de aperto vamos colocar assim não é por acaso que eu estou trazendo esse caso porque eu vejo quantas pessoas pedem para se trazer casos assim só que temos aqui no Brasil sabe temos e assim está tão perto e as pessoas agem do mesmo jeito nenhum vizinho denunciou ninguém de perto denunciou a família diz que denunciou mas por que não pegaram essa criança e levaram para cá e falaram olha você não vai tirar ele daqui se você quiser tirar você chama a polícia e aí quando a polícia chegar eu mostro como essa criança está então é a mesma situação sabe e é muito engraçado porque o promotor ele fala uma coisa muito interessante se reconhece uma sociedade pela forma com que se trata os idosos as crianças e os animais por que? porque a parte mais frágil da sociedade quase não podem se defender sozinhos então assim é um retrato sabe da maldade que mora dentro de cada um porque quando você olha essa situação e você não denuncia você faz parte daquilo isso também está na sua mão então depois não adianta chorar depois não adianta colocar balão na árvore depois não adianta soltar fogos está feito então assim quando vocês prestam atenção a criança não para de gritar a mãe não para de dar seu alavanco na criança denuncia pelo sim pelo não denuncia eu sei que é muito triste pensar que uma criança pode ser tirada da mãe mas eu posso dizer para vocês que deve ser muito pior você saber que uma criança perdeu a vida porque você não teve coragem de fazer essa ligação então a única coisa que eu posso dizer antes de encerrar esse caso é não fechem os olhos denunciem principalmente nesse momento em que as crianças estão cada vez mais junto com os pais e muitas vezes pais abusivos então tenham a coragem de denunciar não deixem passar porque depois existem coisas que não podem ser mudadas tá bom bom gente se vocês quiserem conferir a série a série está na netflix completinha vocês vão ver várias outras coisas que não dá para abordar tudo no caso aqui né porque senão vou ficar aqui cinco dias mas é um caso complexo e triste a única coisa que eu posso dizer para vocês se forem assistir deixem a sensibilidade de lado porque senão vai ser impossível de assistir acredite isso aqui está extremamente filtrado extremamente mesmo porque a intenção não é expor a condição as condições e muito menos fazer sensacionalismo tá porque se eu quisesse isso aqui seria um prato cheio bom a história vai ficando por aqui a gente continua nos comentários deixem o like de vocês se ficaram até aqui e bom vamos continuar aqui e digam para mim aí o que vocês acham se vocês já viram esse tipo de situação se vocês já relataram e também obviamente o que vocês pensam sobre isso e se vocês acompanharam também o caso do Bernardo Boldrin que vai ficar aparecendo aqui para vocês na tela final tá bom gente eu vou ficando por aqui nós nos vemos num próximo vídeo um super beijo e fui tchau 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 tchau